Tô sozinho e você tão longe Sabe, Deus, por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Eu grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora A saudade demora A solidão é demais Quando é fora de hora Quero silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração Esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Eu grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora Quando o amor vai embora A saudade demora A solidão é demais Quando é fora de hora Quero silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Esse amor que me mata Essa é a história Tira do meu coração De um novo herói Camelos compridos Arrola no vento Pela estrada No seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Fora a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar o vento Levar a estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Fora a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vem, vem te buscar Saudade vem, vem te buscar A ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar De até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver pra mim É loucura demais O amor que eu posso dar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Pela arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir Que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando te encontrar Enche essa vontade De pedida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Cadê essa verdade Quase louca Libertar num beijo A louca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir Que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando te encontrar Deixe essa vontade De pedida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Paga esta verdade Paga esta verdade Quase louca Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Quero estar na tua vida 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 Quando anoitecer não tenha medo Vou estar aqui sempre contigo Porque já conheço os teus segredos Quando precisar conte comigo Quando sente falta de carinho Cale a minha boca com um beijo Você já conhece o caminho Onde você mata os teus desejos Sou a sua fonte de prazer Sou o homem que te ama A luz do seu viver Você é a vela viva que me apanha Me domina, me arranha E me ensina a amar você Amor, amor Amor da minha vida Amor, amor Amor da minha vida Sou a sua fonte de prazer Sou o homem que te ama A luz do seu viver Você é a vela viva que me apanha Me domina, me arranha E me ensina a amar você Amor, amor Amor da minha vida 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 Amor da minha vida Amor da minha vida Vai se agonizando, no clarão da autora Os integrantes da vida no todo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Mas é que quando a noite vai, se agonizando, o clarão da aurora E os integrantes da vida no todo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Essa senhora Tudo tem de procurar A saudade é a saudade, a saudade é a saudade, a saudade é a saudade, a saudade é o meu amor Se me deixei pra trás, eu te disse que eu, todo mundo sem você Coração está em pernas, com vontade de te ver Por que saiu assim, da minha vida Sozinho sem você, não tem saída Por que, por que Por que você não quer saber, meu amor Por que Diga, que te recebo, por favor Se o meu bebe é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É bom, mas vou vencer Diga, que te deixei pra trás, com vontade de te ver Diga, que te deixei pra trás, com vontade de te ver Diga, que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É bom, mas vou vencer Diga, que te deixei pra trás, com vontade de te ver Diga, que te deixei pra trás, com vontade de te ver E o meu bebe é sem sabor Diga, que te deixei pra trás, com vontade de te ver Diga, que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É bom, mas vou vencer pra trás, com vontade de te ver Diga, que te deixei pra trás, com vontade de te ver Eu fui homem pra você Diga que tudo é o nosso sonho Que o amor eu te proponho É alto pra me convencer Vem, andem, amem Até encontrar Este amor tão bonito Que me fez parar Neste pedaço De chão No coração Do sertão Encontrei meu lugar Tem que Onde foi a Deus O que vive É a nossa Tem tanto amor verdadeiro Que nunca vai Faltar Lendas de animais Que viram As flores Desafios Este é o meu lugar E no final do dia O mundo faz companhia O mundo faz companhia Aqui não se vê tristeza Entendo a natureza O coração O coração sertaneiro É que é o meu lugar O coração sertaneiro É que é o meu lugar Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos Dois corpos Dois corpos Dois corpos Dois corpos Dois corpos E novos corpos Dois corpos Dois corpos Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Agora eu quero convidar o meu amigo Robson Santos Lá a abertura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves, vamos nós com momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Tô sofrendo Tá doendo Tô sofrendo 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 Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Ó que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas expressadas no mesmo lugar Nesse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos dê Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, mata essa vontade Faz realidade Este sonho meu Vem, mata essa vontade Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Ó que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas expressadas no mesmo lugar Nesse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos dê Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, mata essa vontade Vem, mata essa vontade Vem, mata essa vontade Vem, mata essa vontade Faz realidade Me promete amor sincero Uma vida inteira Vem, mata essa vontade Com você o meu inverno Vira primavera Vem, mata essa vontade Vem, mata essa vontade Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem O que parece verdade O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem Você mente Você mente Aê garoto Aê com o Eita nois Tá Se o vento soprar No seu rosto tocar Sou eu Te dando um carinho Se o sol se esconder Se acaso chover Sou eu Chorando sozinho Amores nascem Na primavera Mas nosso amor Não é como era Me bate o medo E eu não sei Por que é assim Fiz com você Sonhos e planos E vou sofrer Se for engano Se for engano O seu amor Tem seu lugar Dentro de mim Te amo demais Agora eu sei Vi nos seus olhos O que sonhei Te amo demais Te amo demais De coração Tô minha vida Em suas mãos Amores nascem Na primavera Mas nosso amor Mas nosso amor Não é como era Me bate o medo Me bate o medo E eu não sei Porque é assim Porque é assim Fiz com você Sonhos e planos E vou sofrer Se for engano O seu amor O seu amor Tem seu lugar Dentro de mim Dentro de mim Te amo demais Agora eu sei Vi nos seus olhos O que sonhei Te amo demais De coração Dou minha vida Em suas mãos Dou minha vida Te amo demais Agora eu sei Vi nos seus olhos O que sonhei Te amo demais De coração Dou minha vida Em suas mãos Dou minha vida Minha vida Em suas mãos